Esta é a primeira vez na história da Arquidiocese de São Paulo que um sínodo diocesano será realizado. Este evento eclesial terá início em fevereiro de 2018, mas toda a comunidade já está envolvida e refletindo sobre o tema. Mas está um grande trabalho de mentalização, de oração, de motivação e claro a preparação dos materiais de apoio necessários para o andamento do sínodo. O tema do sínodo será caminho de comunhão, conversão e renovação missionária. Deus habita esta cidade, somos suas testemunhas. A palavra sínodo vem da língua grega, quer dizer caminhar juntos. E passou a se referir a reuniões especiais em que a igreja discute assuntos relacionados a fé ou a ação pastoral. Mas a gente sabe que o sínodo é um processo, um processo que pode ser até longo e que requer por isso uma grande participação e envolvimento de toda a Arquidiocese. E nós estamos no começo deste envolvimento. O sínodo é uma expressão de comunhão e de fé e deve ser convocado pelo Bispo Diocesano. E neste primeiro evento, realizado pela Arquidiocese de São Paulo, os jovens terão grande representação. Os jovens estarão em todos os momentos participando do sínodo, para começar nas paróquias, nas comunidades, porque este será o primeiro nível das atividades do sínodo. E depois, pouco a pouco, nos outros momentos, até chegarmos à Assembleia Arquidiocesana do sínodo, os jovens estarão participando. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.